Eu estou aqui de novo no bairro do Pacaembu e dessa vez nós vamos visitar o estádio do Pacaembu. E aí lembradores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui direto do Pacaembu. Eu estou na frente da Casa Modernista aqui da Rua Itápolis, aqui no Pacaembu. E nós vamos começar o nosso passeio a partir daqui. Se você não assistiu o vídeo onde eu visitei as duas Casas Modernistas aqui do Pacaembu, você pode acessar aqui pelo link da descrição, tá bem? Então antes de começar o vídeo, eu não posso deixar de pedir para você deixar o seu like, porque isso ajuda a divulgar bastante o vídeo aqui na plataforma do YouTube. E também vou pedir para você se inscrever, caso você esteja me assistindo e não seja inscrito. Vou pedir para você apertar esse botão vermelho aqui para ajudar a comunidade a crescer e eu produzir mais conteúdos como esse no futuro, hein? Então vamos começar o nosso tour a partir daqui, vamos lá? Vamos lá. Chegamos aqui na lateral do estádio do Pacaembu. Eu estou mostrando para vocês aqui essas três torres aqui da lateral, que são torres de iluminação. Então a construção do estádio, ela segue o estilo art deco. E pelos métodos construtivos da época, era ideal se construir tudo com concreto armado. Hoje em dia essas torres seriam construídas de metálica, provavelmente. Então é bastante concreto, ela chama muita atenção, ela é poderosa, assim, sabe? É muito legal de poder estar do lado, porque hoje em dia não se constrói mais coisas desse tipo, né? Então vamos namorar mais um pouquinho as torres. O estádio, o estádio, o estádio, o estádio. Ele fica na Praça Charles Miller, aqui no Pacaembu. É uma área muito grande, realmente é uma praça que se você der a volta até o final da rua, você consegue chegar, assim, de frente a ele, mas andando bastante. Então existe um atalho que nós vamos pegar, que é uma escada lateral. Inclusive você consegue descer por ela no Google Street. Não é nenhuma novidade, mas vamos lá, hein? E aí Se inscreva no canal 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 Apesar de eu gostar de muitos estilos O Art Deco realmente ganha o meu coração E esse estádio merece esse vídeo que está sendo feito Porque ele é uma obra-prima Ele foi tombado pelo Condefat no ano de 98 E em 2019, durante a gestão do já falecido Bruno Covas O estádio foi concedido para a iniciativa privada E por isso passa por isso passa por uma reforma e por isso passa por uma reforma E por isso passa por uma reforma enorme E por isso passa por uma reforma enorme Uma das polêmicas aqui da reforma é a demolição do tobogã Que era uma área de arquibancada muito grande Que foi construída em cima da concha acústica original aqui do projeto Que era muito bonita, vou mostrar aqui pra vocês em foto E como o tobogã não fazia parte dessa massa tombada, ele pôde ser demolido para dar espaço a uma área de convivência que vai ser construída. Eu tenho fotos aqui do projeto também, estou mostrando aqui para vocês. É assim que ele vai ficar. Essa concessão que foi feita pela prefeitura, ela tem a duração de 35 anos. É o tempo em que a empresa que pegou a concessão tem para usufruir do estádio, podendo gerar lucro, criando outros eventos. O estádio é muito bonito, não vejo a hora de poder ver ele aberto e poder vir aqui fazer um vídeo novo para vocês. Então, se você me acompanhou nesse percurso e chegou até aqui, eu vou pedir para você dar like no vídeo. Como eu já disse, ajuda a divulgar demais o vídeo aqui na plataforma. E vou pedir também para você se inscrever. Caso você esteja me assistindo e não seja inscrito, não perca mais seu tempo. Aperte esse botão vermelho que está aqui embaixo, é o botão de inscrição. Você vai ajudar a crescer essa comunidade e vai me incentivar a fazer mais conteúdos como esse no futuro. Então, a gente se vê no próximo vídeo, hein? Até lá!